Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game God of War de Playstation 4. Então agora nós estamos de volta, né? Com o Atreus. E podemos prosseguir para este lindo cofre que é onde paramos. Se você está gostando dessa série de God of War, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha. Vamos bater a meta aí dos 1.200 likes. Muito obrigado. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos de novo. Tá bom, escreve aí, fio. A própria morte é engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? A própria morte é engolida para trazer de volta a vida. Estranha essa runa. Eu não posso passar pra cá, né? Ou posso? Ele abre? Ah, é claro que ele abre. Até porque é o outro lado do cofre, né, babaca. Tá, eu vou tentar descobrir aqui o que que é. Vamos lá. Atreus! Venha comigo, vamos descobrir. Vamos de novo. Opa! Vamos ver o que que diz esse. Isso aqui tá tudo incompleto, né? Fale. Vamos ver. Vamos de novo. A própria morte é engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? Será que eu tenho que fazer ele jogar umas flechas lá? Não? Sim? Talvez? Quer atirar ali? Não quer? Acho que ele não quer fazer nada, cara. Vamos ler essas runas aqui. A resposta ali. Significa terra. Hum, engole a morte. Traz a vida. Tá. Entendi que é a terra, mas e aí? Aí, onde é que... Onde é que a gente vai? Vá. Ah, agora sim. Não tenha me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer. E eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos... O garoto está um pouco errado. O garoto tem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como o Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra. Mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada mil anos, isso pode acontecer. É verdade, cara. Saudades, Tyr. Lido, maravilhoso. Opa, mais um painel. Um painel de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Egito. Enquanto o Tyr sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam o Tyr e mostrava o seu amor com presentes do mundo todo. Caraca, ele foi para todo canto mesmo, mano. Sinistreira. Esse Tyr aí é o bichão mesmo, né? O que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio. Aliás, ele me acusou da mesma coisa, mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles, suspeito que lhe tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Beleza. Obtenha a runa negra. Ok. Uh, um jogo preconceituoso. Uh, calada. Onde está a runa negra, cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. Ah, que beleza. O cara que deveria saber tudo, né? Não sabe nada daqui. Cofre de Tyr. E para romper esse cofre, moleque, tu sabe que vão ter consequências, né? Ih, rapaz. Que anel é esse? Nossa. Ok. Vai começar a girar e fazer uma gravidade, é isso? É, eu esperava, né? E agora eu posso pegar isso ali. Tá, eu boto isso aqui onde? Eu não sei onde é que eu tenho que largar isso aqui. Ah, eu acho que tem um receptáculo ali. Tá. Vamos lá. Vamos começar. Alô, por favor, lá na marisa, tá? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, deixa pra lá. Vai, monstro! Pronto. Eu não sei bem o que eu fiz, mas eu acho que deu certo. O que é isso? Posso quebrar? Claro que dá pra quebrar tudo. Uma faquinha. É, o Kratos é muito negativo, cara. O que é isso? Tá, e se eu quisesse fazer algo aqui? Ah. Isso não é muito convidativo. É, mas dá pra passar. Veja, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito, pro menino. Mas é muito demais pro meu pai. Opa, eu vou ficar bem. Tá, peraí. O moleque vai conseguir? Será que eu consigo jogar? Talvez o machado. Tem um símbolo lá. Droga. Errou. Tá. Uma delas parou. Mas é essas daqui. Mas parece que tem uma pequena abertura. Vai abrir aqui. Pera Nossa Tô vivo ainda Estamos, irmãos Por um triz Para o dia nascer feliz Isso Uau Olha só isso Olha só Olha só O que achou aí? Chega de distrações Não se esqueça de por que viemos Tá bom Ele lembrou do passado né cara E é claro que ele se envergonha dele É um passado horrível Aí tem que pegar o meu machado de volta Beleza Eu precisaria de vida né Eu acho que vida eu não vou conseguir achar aqui não Tem uma runa lá Hum Seru destruído Beleza Tá Agora vamos abrir a porta número 57 Aqui hein E aí a gente consegue mais um lugar Pra botar um dos Ventos ali né E lá Agora ferrou Agora eu tô todo ferrado cara Meu HP tá um lixo Acho que eu vou ter que começar a usar a minha fúria Começo com a fúria mesmo É É Não tem nada aqui Fúria a Espartana Mate neles Pode vir mais Vem Quem é que tem mais atrás de mim Ah não Velcos não cara O que você vai fazer quando o olho comer Seu olho 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 Você mirou o olho É Sem olho pra você Bem feito pra você É Agora eu sou mais eu Isso é pra você Aprenderá nunca mais Me roubar Tá Olhar Vai lá Ai que chatos Sempre Sempre O mesmo Podriço Porcariche Boriniche Ai É tá Essa foi um pouquinho desnecessária Né crets Vamos brincar direitinho Com os amiguinhos Vamos Sério Sério cara O atroz é excelente Mano Joga muito bem o filho Esse minuto Deibar Tá então peraí Ali já foi Temos vidinhas Não é importante Parecia importante pra você Foi apenas um impulso E ali Não se preocupe com meus fracassos Uau Quase um pedido de desculpas Corre Droga Ai Não deu a tempo Né Claro que não Porque veio o bicho Na minha frente Pra me atrapalhar Jogou O cara girando 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 Eu vou Em cima Embaixo Mil voltas Eu dou Girando 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 No céu As coisas Lembram o véu Não Não foi? Então eu tenho que esperar de novo Que saco Gira direito Isso aí É no girafas Gira 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 Calada Tá bom Pronto Agora Ai caraca Me perdi Mas esse Guilherme É muito ruim E Mirou Botou ali Pronto Joga muito Miro Daí bora E vamos puxar isso aqui Vamos ver o que Que vai abrir Pra nós Olha Fala a verdade A partir de agora Tá Eu não ligo Se vai me machucar Eu quero aprender Não é porque você odeia São Deus Que eu também deveria Falou pouco Mas falou bonito Moleque A bocanha Garoto Tá E agora Consigo subir aqui Dá pra jogar ali Pronto Pega de volta Pega de volta Isto Se esconde aqui Pega esse desgracido Aqui E corre Muito bem As serras Descem medo Esse cresce Moleque Aqui teu pai É deus da guerra Vamos ler isso Leia São os lobos gigantes Isso mesmo Os arautos Do dia e da noite O Ragnarok Começa quando eles Pegam o sol E a lua Né Tir conhecia eles Não sei Mas gostava deles O bastante Pra cobrir Uma parede inteira Do cofre É Galera Eu só lembro do Hatch O que tinha O Hatch No Ragnarok Online Que eu jogava Era um moço Bem forte Um globo de gelo E vamos abrir aqui Agora vim mais inimigo Né Porque nada Pode ser sem luta Aqui Afinal é God of War Não é tão simples Garoto Calma Tá Vou ter que achar Outra maneira De pegar isso aí Peraí Será que eu não tenho Como subir em algum lugar Pegar os ângulos Os ventos de Hel E se a gente subir Em uma daquelas sacadas Pra ver melhor Isso É isso que eu tava pensando Muito bem Sobe, sobe, sobe Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do fofe Quanto gelo Minha mão vai ficar Totalmente congelada Só tem malvado Olha pra um lado Malvado Vai desmoronando Tudo ainda Né Parece seguro Muito bem Kratos É isso aí Um ótimo pai E Pra lá Ê Oiê Tudo Bem com você Um beijo Pra você Não posso Demorar O Kratos é muito top E os caras não tem chance E vão se ferrar Nossa, sério, cara? Eu vou precisar de mais munição Patreus Mais munição, moleque Lenha Quero Lenha Quem mais? Só? Tá bom Tá, então aqui a gente vai Dá pra jogar isso aqui? Abaixo não? Vai não Tem mais bicho Isso Isso Bate nele Espero guaxinim Seguro guaxinim Abraço guaxinim Amo guaxinim Só não chuto guaxinim Guaxinim é bom Isso Muito bem, cara Mas e menos Se podemos Leia aí, moleque Moleque? Leia O pensamento é mais rápido Que o vento Sim, então A gente precisa de estratégia Pra levar o vento Lá pra baixo Por isso que nós vamos ter Que jogar isso aqui Pra baixo Não, não desce ainda Kratos Não tem mais nada pra cá Eu não vi mais nenhuma Daquelas micro runas, né? Pelo menos não Que eu tenha prestado atenção Vocês devem ter visto Eu perdi Perdeu, perdeu Perdi, perdi, perdi É Tá Agora a gente vai aqui Em frente E vamos pegar o exato momento Onde isso aqui gira Espera aí Será que eu tenho que devolver Alguma coisa Pra pegar ali? Vou ter que pegar outro caminho Onde que isso vai aparecer, Cristo? Onde? Mano Não vai dar Tô falando Só se eu for mais inteligente, né? E botar nesse daqui Viu? Esse moleque aí é muito zica Agora tudo que a gente tem que fazer É o de fora e botar no lugar O pensamento é mais rápido que o vento Só deixa eu ver Pra que lado que a gente vai ter que ir Tá, ali não é Ali não é Então é na abertura Lá do fundo Ok Vamos ver se daqui eu consigo ver Consigo Ele tá muito à mostra Vai monstro! Pronto Eu pensei muito rápido nessa, cara Na verdade me pareceu muito lógico Tipo, acabei nem pensando mesmo assim Sabe, ó, vou fazer isso Eu só olhei Eba Ih, rapaz O que é que tá acontecendo? Armadilha Pai Geroto Saia daqui Eu tô bem Como a gente solta você? Puxa as correntes Na parede Mas São três correntes O que eu faço? Atreus Concentre-se Você consegue Rápido Eu ainda não sei se me afoga ou não Tá bom Pense Hatch é o prateado Ele caça a rua Escorre dourado e persegue o sol Pro Ragnarok acontecer Eles precisam devorá-los Mas tá fora de novo Bom garoto Então a lua fica à esquerda O sol à direita E Midgard no meio Mas tem uma van que eu puxo Direita No meio, rápido Esquerda, garoto Seguimos Oh, não me afoga É alguma coisa Não tá parando Espera Pra que serve aquela corrente? Vai Em cima Garoto Você precisa deter a torrente Como? Eu Eu não sei Espera Eu sei o que fazer A faca dela? Não tem outro jeito Não tá dando certo Devia ter funcionado A faca dela Tá Isso foi sinistro Você foi esperto, garoto É Destruiu a faca Mas Ou perdeu ela Mas me salvou Então não vou brigar com você não O que é isso aqui? Chegou de bug Como é que a gente abre isso? Não Abre assim? Não Também não Vamos só pegar as vidas então Já que ninguém sabe o que tá fazendo Que não Isso aqui eu posso mexer de novo? Também não, né? Esses negocinhos também estouraram todos Decorativo Peça decorativa Em cima não tem nada pra quebrar, né? Então deve ser uma coisa simples Como diria vai enriquecer duplo O procedimento é muito simples Muito, muito simples É só jogar perto e olhar o botão, né? Idiota Uh! Aí sim Obtenha a runa negra Acha ou tem certeza? A runa de proteção da freia Ela sumiu Vamos continuar Reza Só isso Só reza Olha lá A gente conseguiu Garoto Aqui Quando você nasceu Eu fiz duas facas Usando metais do meu lar E desta terra Uma pra mim E quando estivesse pronto Uma pra você E chegou o dia Agora sou um homem Como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior E você deve ser melhor do que eu Entendeu? Diga Eu vou ser melhor O poder Dessa arma E de todas as outras Feito aqui Mas deve ser equilibrado Por isso aqui Pela disciplina Pelo autocontrole De quem a empunhar Essa é a verdadeira Força De um guerreiro Nunca se esqueça disso Muito bem Vamos Nada Espera Ai meu Jesus Ah não Grendel das cinzas Nossa E grendel da geada Aí ferrou Uma só funciona Um deles Né Cuidado Acaba com ele Tome Tome Meu Deus Nossa Não faz nem Ficou acegando O cara Nossa Meu Deus Ai Meu Deus Como é bom Ser vida louca Ai Ai meu Deus Tô tentando Tô tentando Tô tentando O primeiro foi Não Não tá tudo bem Não Jogo ruim Eu tenho que usar No meu poder Ahá Runa de ressurreição Se ferra aí Trouxa Pronto É isso aí Por favor Reza pra nós Que a coisa Tá feia Quanto mais Eu tenho a volta Não sei Mas aqui Tem um negócio Que eu quero pegar Abre aí Vamos ver Eita Exército Punhos pesados De proteção Não gostei Só isso Bom Conseguimos o tesouro De tiro Então Vamos nessa Se o moleque Diz que Decorou a runa Então é nóis Só pegar tudo Que dá Por aqui Primeiro E vamos ver Por onde é Que a gente Sai Né Acho que é por aqui Que a gente foi Na primeira instância Siga-me Atreus Atreus Como é que a gente Faz isso Atreus Rapaz Primeiro a gente Foge Depois a gente Vê o jeito é É dar uma fugida Com você O jeito é É dar uma fugida Com você Se você quer Saber o que vai acontecer Achei um negócio Nem sabia Que ia ter Sério Vamos fazer ideia Foi no chute isso aqui Conseguimos Aço sólido Beleza Ali foi por onde A gente passou Da outra vez Né Pra abrir Uma outra porta Que foi aquela lá Tá Vamos tentar Seguir o Nosso GPS Sou o mapa Sou o mapa Sou o mapa Abre a porta E estou Tá moleque Faz os teus Paranauê aí De bruxo Falta tão pouco agora Sente Vim do Emiliano Da ilha de Lemnos Perto do lugar Onde eu nasci Lemnos Lemnos Pelo fim da jornada Sério? Que cheiro de ovo podre Continua bom? Talvez Tchau Tchau Ah... Pai... Por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que... Você odeia tanto os deuses... Mas Tir mostra que eles podem ser bons. E você é bom? Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah... Mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ha! Cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. Concluído. A runa negra. Muito bem. Volte para o cume. Faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso. Com a runa de viagem de Otonheim, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos. Será? Eu acho que muita gente vai ficar. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui de God of War de Playstation 4. Beijo a todos, abraço, beijos e abraço. Não, um braço para todos e até mais. Fui!